Sei bem que essa Copa do Brasil não tá dando pé Tô ligado que a bagaça tá pior que o filme do Pelé O orçamento estourado já estourou mais de uma vez Quero ir voluntariado pra trabalhar pra vocês Viva, vá tomar no fim E o pior é que o povo bobo ainda vai Sim, vai cair na conversa mais uma vez Ah, eu imagino a festa, mas só dura um mês Depois a FIFA vaza com seus bilhões e o povo esquece E eu só quero ver quem vai pagar por conta do PNDES O Ronaldo já mostrou que não se faz a Copa com hospitais Mas não se faz saúde com estádios e futebol também E o Pelé já deu seu depoimento tão genial Agora vão rachar uma lenha que é bem melhor pra vocês E a FIFA que vai tomar bem no meio doido E o pior é que o povo bobo ainda vai Sim, vai cair na conversa mais uma vez Ah, eu imagino a festa, mas só dura um mês Depois a FIFA vaza com seus bilhões e o povo esquece E eu só quero ver quem vai pagar a conta do PNDES Vou torcer pelo Brasil Mas pra perder Se for ganhar, que seja educação Saúde vale mais que seleção Isso eu quero ver